O SBT e o Panamericano lançam o Computador Total, o computador mais barato do Brasil. Ele vem com o que há de mais moderno, incluindo gravador de CD e acesso grátis à internet. Com parcelas a partir de R$ 49,00 pelo consórcio ou de R$ 99,00 financiado pelo Panamericano, você já pode ter o seu. O computador é uma necessidade. Ajuda os seus filhos na escola e você no trabalho. Une e diverte a família. Então ligue 0300-789-5959. E comprando o seu esta semana, você tem seguro desemprego e concorre a um prêmio de R$ 500,00 por dia durante um ano. Computador Total, o mais barato do Brasil. Inclusão digital é o compromisso do Grupo Silvio Santos.